Queria tanto andar naquela bike, mas o Riquinho não vai deixar. É, não vou deixar mesmo não, não adianta, não vou deixar. Ô Riquinho, olha, eu vou fazer uma corda assim. Se você me deixar dar uma volta naquela bike sua, eu presto meu pop-it. Ah, uma troca, gostei. O meu bike é muito melhor que o popzinho seu. Deve ser aquele que precisa fazer com papel, absoluta. Não, não é aquele. O meu pop-it é muito legal, Riquinho. Duvido, duvido, duvido mesmo. Riquinho, parei de ser assim, deixa eu dar uma volta. Eu já falei que não, você sabe o que é não, não. Acho bom, tchau. Seu pobre. Poxa, cara, 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 cara. Você pode me dar esse boneco aqui? Valeu, tchau. Uau, esse boneco é muito riquinho. Vou colocar aqui assim, porque ele não vai reparar que é o boneco dele. Ou ele vai reparar, não sei. Corre. Ô, Pabrinho, você já tá comprando um boneco assim, meu? Pode, pode dar pra aquela loja de volta, porque é meu boneco. Você tá entendendo? Pra esse boneco que eu juntei toda a minha mesadinha pra comprar, Riquinho. Faz isso comigo, não. Fazer o quê? Quem manda que sou eu? Você não manda em mim. Você manda só nas suas coisas. Então, eu mando. Riquinho, você vai se arrepender por todo o mal que você está fazendo por mim. Um dia, você vai pagar. Haha, eu, Riquinho dos Santos? Haha, é uma piada. Não, não. Você vai se pagar. Menina, ele é um menino muito amoroso. Muito teimoso. Não podia me emprestar pelo menos só uma voltinha da bicicleta. Nem presta. Tchau, tchau.